Olá para todos, meu nome é Bruno Raul, que eu sou autor do Mentor Android. A gente vai fazer um vídeo hoje sobre Recycle View e Card View, fazendo um pouco da introdução sobre o Material Design. Então, a List View foram substituídas por uma nova classe que se chama Recycle View, e o Card View é apenas um ELT. O Recycle View funciona basicamente como uma List View realmente. A gente vai tentar implementar nesse primeiro vídeo essas instruções aqui do Google, entendeu? Aqui tem um pouquinho de desenho de como que funciona, tem aqui o Recycle View Layout, ele vai para um adapter, uma classe de adapter que acessa o dataset, que seria a informação, o objeto onde está gravada sua lista. Então, o que o Google está mostrando aqui é um pouco sobre as funcionalidades que ele tem, né? Por exemplo, você pode colocar um Linear Layout Manager ou Itens Vertical Horizontal. Isso aqui eu vou explicar no próximo vídeo, que hoje a parte 1 do vídeo vai ser um vídeo mais básico. Então, aqui ele está explicando como que a gente faz. A parte 2 do vídeo vai ser um aplicativo que vai pegar a informação da Anuvi, vai criar um Recycle View, uma lista com Card View, e também implementando o detalhe. Quando você clica no Card View, ele vai para uma outra Activity que vai mostrar o detalhe em HTML. Então, essa primeira parte é o básico mesmo, só para explicar para vocês como que funciona. Aqui ele fala também que você pode usar um pouco de animação e tal, e dentre outras coisas. Então, aqui está explicando. Eu vou tentar implementar isso aqui no nosso Android Studio. Então, eu vou criar aqui um Start New Android Studio Project. Então, todo mundo que puder me acompanhar aí. Eu vou colocar o nome de Recycle View Basic, beleza? Recycle View Basic, ou seja, mentorandroid.com. E eu vou manter isso aqui mesmo, vou colocar Next. Eu vou manter igual os últimos vídeos que vocês já assistiram, o 403 mesmo, entendeu? Então, vamos lá, Next. Vamos escolher aqui. A gente tem várias opções que a gente pode escolher aqui, entendeu? Mapa, Login, Tablet. Então, eu vou dar preferência para o Blank, entendeu? Que nós vamos criar as outras classes que a gente vai precisar no nosso aplicativo, entendeu? Então, vamos lá, Blank Activate, Next. Eu vou dar o nome da minha Main, de Main Activate mesmo. Eu não vou fazer Splash. Depois eu faço um outro vídeo para mostrar para vocês como que faz o Splash. Vou dar Finish aqui. Então, nós criamos a nossa aplicação. Retomando aqui, o Android Studio já criou uma aplicação em branco aqui para a gente, entendeu? Nós temos aqui nossa Main Activity, beleza? E aqui nós temos o nosso layout que foi criado. Nós já posso ir apagar isso aqui. Outra coisa importante que a gente tem que fazer é o sync do Gradle, porque a gente vai precisar dessas duas dependências aqui do Gradle. Eu não vou entrar em detalhes sobre o Gradle. Para quem tiver interesse de contratar o treinamento do mentor Android virtual, a gente presencial só tem Belo Horizonte. Eu vou dar uma explicada bem melhor sobre o funcionamento do Gradle. Então, nós vamos copiar essas dependências aqui. E vamos lá para o nosso Android Studio e vamos para o Gradle. Não, ah, Project Gradle. Aqui. Então, nós vamos colocar aqui em baixo. Colocando essas dependências aqui, você vai precisar, ele já vai até dar essa mensagem aqui para você sincronizar. Então, eu vou pedir para sincronizar aqui. Ele está vendo que ele deu um erro aqui, que ele não reconheceu, porque você vai ter que fazer o sync do Gradle para que essas funcionalidades funcionem, entendeu? Ele deu até uma mensagem aqui, ele deu um erro aqui, ele deu mais um erro aqui, ele colocou como target a 23. 23, vamos ver se eu consigo colocar, mudar isso aqui, quer ver? 23, 23, 23, beleza. Consegui resolver. Aí depois, gente, presta atenção aqui, eu coloquei 23 aqui, porque a gente está compilando no Android 23. 23, é essa aqui, compile e STKV, senão você vai ter que alterar. Então, aqui você vai ter que dar um sync do Gradle. Então, a gente vai dar um sync do Gradle. Depois que ele terminou o sync do Gradle, né, depois que terminou de sincronizar o Gradle, nós vamos começar a desenvolver nossa aplicação. Primeiro, vamos começar para a nossa MainActivity. A gente pode deixar ela do jeito que ela está aqui mesmo, do jeito que ela está, só que nós vamos acrescentar o que o Google está indicando para a gente. Olha, vai ficar vermelho aqui, vai dar alguns erros, mas eu vou corrigir durante o vídeo, tá? Então, vamos lá. Primeiramente, eu vou criar a minha, o meu RecycleView, assim, a minha MainActivity. Vou criar, vou fazer essas três declarações, esse conjunto de código aqui, que vai ser, eu vou explicar para vocês como que funciona, entendeu? Então, vamos lá. Você pode copiar do jeito que está aqui, no Google, você pode só pesquisar sobre creating a RecycleView with cards. Eu vou colocar também o link desse, essa referência para a gente. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui, isso no nosso MainActivity, então, eu vou colocar aqui, não precisa alterar o layout aqui, a gente vai continuar com o mesmo que a gente criou. Então, a gente vai só criar a RecycleView, então, aqui a gente tem que dar um Alt, Enter. Ah, não, porque a gente tem que fazer mais uma outra coisa aqui, tem que criar essa variável, através da classe. Aqui, a gente tem que criar essas três variáveis aqui. Aí, no momento que você cria aqui, vai ficar vermelho, por quê? Ele não conseguiu resolver essa dependência. Então, quando você dá Alt, Enter, ele já resolve a dependência para você, entendeu? Esse aqui, aqui vai ser o seu RecycleView, entendeu? Então, vamos lá. LinearLayoutManager. Então, você vai dar um outro Alt, Enter, que a gente não tem essa biblioteca, que ele vai fazer um Import Class. Aqui é a mesma coisa. Import Class. Ah, não, esse Adapter aqui é uma classe que a gente vai ter que criar. Então, depois que você fez isso aqui, a gente ainda não criou esse arquivo. Vamos criar esse arquivo aqui para resolver esse erro aqui também. Então, vamos aqui no nosso layout. Vamos criar o nosso layout do RecycleView. New XML layout file. Aí, você vai colocar esse nome que está ali. MyRecycleView. Beleza. Pode deixar ele em branco assim. Beleza. Agora, a gente precisa criar aqui, que ele está pedindo, a classe MyAdapter. Então, vamos criar dentro do nosso Java aqui. Aqui, a gente vai criar uma classe New Java Class, que vai chamar MyAdapter. Beleza. Aí, você vai ver que ele parou de dar um erro. Ele está dando mais um erro aqui, porque a gente não criou esse dataset. O que a gente vai criar aqui vai ser basicamente um... De qualquer maneira, seria isso aqui, que a gente tem que colocar lá. Isso aqui que a gente tem que colocar lá. Mas, eu vou trocar esse nome. Então, vou deletar isso aqui, porque não é isso aqui que a gente precisa, não. Fiz errado. Delete. Dentre a main, a gente vai criar nosso layout do RecycleView, beleza? A gente criou um id do RecycleView. Agora, a gente vai voltar aqui para... Você vê que parou de dar os erros, a gente vai criar o dataset, beleza? O dataset vai ser nada mais que um array de texto, entendeu? Retomando aqui, eu criei aqui também um string de dataset aqui para o nosso dataset, beleza? Depois a gente vai preencher ele com o XML. E aqui, o nosso adapter está dando erro, porque eu não construí ele ainda, entendeu? Eu estou com o meu adapter em branco. Então, nós vamos aqui na documentação do Google e vamos pegar nosso adapter, entendeu? O que é o adapter? O adapter é simplesmente uma classe que vai te ajudar a você percorrer o seu RecycleView, sua lista, entendeu? E vai preencher os campos e vai formar aquela lista com o CardView, ou seja, aquela lista que tem no Android padrão, entendeu? Então, na verdade, é uma nova funcionalidade que o pessoal do Material Design do Google fez, para o Material Design, que muda um pouco a ListView. Na verdade, ele tem a vantagem dele que ele tem um header, né? Ele tem um cabeçalho, então você pode colocar um cabeçalho na sua lista, entendeu? Então, nós podemos copiar a classe toda, entendeu? Porque aí a gente vai pegar as dependências, entendeu? E a gente vai substituir essa classe aqui por ela, que a gente já está. Vai dar passos antigos aqui. Então, vamos, primeiramente, vamos resolver os resultados. Então, Alt, Enter aqui para resolver essa dependência. Alt, Enter aqui para resolver essa dependência. Aqui também tem mais uma dependência que a gente precisa resolver. Vamos lá. View, a gente precisa resolver. Layout Inflator também. My Text View. A gente precisa criar esse layout. Tá bom? Eu vou tirar esses três pontinhos aqui. E tem mais algumas coisas que a gente vai ter que resolver. Então, eu vou criar esse My Text View no nosso Recycle View. para a gente resolver esse erro aqui. Então, aqui provavelmente parou de dar erro. Beleza, parou de dar o erro aqui. Agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai ter que criar essa My Text View. onde que a gente vai apresentar a nossa informação, né? Vou pegar aqui. Depois que eu terminar tudo, eu vou explicar para vocês como que é o funcionamento, entendeu? Info Text. Deixa eu ver aqui se é isso aqui. My Text View. Info Text. Não, ele tem um... Eu acho que ele está com algum tipo de erro aqui. A informação do Google, porque se ele está inflando... Beleza, a gente vai ter que criar aqui... é esse layout aqui é MyTextView então a gente vai criar um layout xml layout file vou colocar esse nome MyTextView beleza em branco vou ver se vou dar para o usuário vai dar um erro que ainda não vi o folder beleza eu vou copiar a informação que está dentro desse desse xml aqui isso aqui que a gente vai colocar no nosso seria no nosso lista que vai realmente repetir vou colocar aqui isso aqui vou substituir tudo não tem o que está faltando aqui vou manter esse encode aqui porque senão vai dar problema isso aí ele tem esses comentários aqui ele está com algum tipo de problema vamos lá a gente já fez o nosso a gente fez o card né deixa eu só orientar isso aqui ele está com algum tipo de erro aqui no nosso linear linear layout vamos ver porque está dando esse erro então ele está faltando algumas coisas aqui no nosso linear layout ele está pedindo ah então também não está fechando aqui beleza mas eu vou colocar aqui eu vou mudar isso aqui eu vou mudar isso aqui para widget wrap outro espaço meu sugestio content depois eu vou alterar isso aqui só para para a gente colocar para parar de dar erro content beleza deixa eu ver se está identificado certinho salvei ainda estou com algum erro aqui no meu view holder beleza galera eu tive que parar o vídeo aqui porque eu até encontrei um erro na informação do google eu vou até dar um tempo para vocês copiarem aqui se vocês estiverem apenas vendo o vídeo e dar um tempo para vocês copiar mas o que eu mudei eu alterei essa função aqui eu deixei aqui como estava essa parte aqui como estava e alterei só o meu construtor eu coloquei aqui view view ou seja eu passei a view por parâmetro dei um super view aqui na mesma view e inflei o meu text view dentro do meu construtor entendeu e aqui esse adapter nada mais nada menos que ele vai percorrer esse array de strings entendeu que a gente tem um array de strings aqui então ele vai percorrer o array de strings e vai preencher meu meu recycle view com o adapter entendeu então eu vou voltar aqui vou voltar aqui para a minha main activity para o nosso para o começo então se você estiver começando a fazer os códigos agora se você já fez é só realmente alterar isso aqui tem mais alguma coisa que eu tenho que fazer aqui dentro do 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 é do meu do meu card view eu tenho que colocar um um padding aqui ó android então aproveite que se vocês tiverem que copiar eu também vou deixar o código no no git para que se alguém quiser fazer o download dele entendeu então eu vou colocar um padding vou colocar um padding de de 7 dp tá eu estou colocando valores fixos aqui é só porque esse aqui é um tutorial inicial depois eu vou fazer um tutorial próximo para a próxima videoaula ela vai ser um pouquinho mais avançada então primeiramente você se você estiver fazendo começando o seu seu aplicativo você vai lá em file new project ou seja criar um projeto novo depois você você já vai ter criado a sua activity main e seu main activity então aí depois você vai criar esse arquivo xml entendeu aí você que está começando depois que você criou você vai aqui e vai criar sua main activity que é essa main activity aqui automaticamente e daí você vai ter que criar esse xml que é seu recycle view aí você vai criar com o botão direito new xml layout file e vai colocar essa informação que está aqui depois eu vou para rodar aqui para ver como é que ficou aqui está o meu text view que eu vou apresentar a minha informação entendeu no próximo no próximo tutorial eu vou fazer ele bem mais elaborado com imagem pegando as informações da internet e eu também vou fazer uma explicação bem mais rápida porque é mais para quem já tem um android avançado então eu vou abrir aqui a minha main activity então desconsidere essas informações aqui porque essas informações aqui são de menu eu não vou entrar em detalhe não vou entrar em detalhe nesse vídeo sobre como que é o funcionamento de menu tá então o importante é essa parte aqui então eu estou declarando meu recycle view eu estou pegando a informação dele do id lá do componente que está no meu xml da main e eu estou colocando as informações de tamanho e outras informações aqui que eu também que o que eu como padrão né esse aqui seria meu dataset entendeu então eu declarei que essa parte aqui que é importante eu declarei aqui o dataset que seria a lista de o array com com as minhas informações que eu vou preencher no meu recycle view eu estou pegando ele aqui do um xml que seja está no xml aqui e estou colocando o meu adapter então vamos abrir o nosso aí para você criar o seu dataset você vai aqui no values new xml values xml file aí você vai criar esse xml aqui beleza ele vai dar um pouco de quebra aqui porque a informação do texto está muito grande isso aqui estão todos os tutoriais que a gente tem já tem no nosso canal do mentor android até poderia colocar aqui mais um item aqui por exemplo ctrl c se você quiser colocar mais algum item você pode colocar aqui também tutorial android studio eu vou colocar só mentor android e onde você vai encontrar as informações do meu site www.mentorandroid.com então posso colocar aqui também para fazer uma propaganda do nosso treinamento virtual que deve estar saindo do forno daqui a pouco treinamento android então ele vai fazer essa lista e depois que você criou a sua MinActiv, depois que você criou o seu xml, depois que você criou o seu xml do Recycle Vivo agora vamos partir para o adapter o adapter o adapter é a mesma coisa que está lá a informação daquele site do google que eu mostrei anteriormente não vai ter muita mudança não você vai criar um construtor aqui, esse ViewHolder é o nosso construtor vai criar uma função também dentro de uma outra classe, isso aqui é uma questão de a forma que você pode construir o adapter do google, ou seja, uma classe dentro de outra classe aí você tem aqui o seu construtor do construtor, aí você vai pegar a informação em FLAC e a informação que está no seu xml ou seja, esse infotest aqui, se eu der um ctrl e for para ele deixa eu ver se vai a gente vai lá para o para essa informação aqui beleza, eu vou voltar para o meu adapter o meu adapter é... aqui o meu dataset aqui um byte de holder que eu vou preencher ele, está vendo o folder ou seja, aqui essa função essa classe aqui myTeknewSetDatasetPosition no próximo vídeo vai dar uma mudança bem grande aqui com relação a isso aí deixa eu ver se eu estou lembrando mais alguma coisa ah, o layout da mainActivity ele nada mais nada menos que eu fiz isso aqui acho que eu não vou colocar esse padding tão grande aqui não vou diminuir esse padding aqui ah, esse aqui já é um... ele já é... é... parece que ele está no arquivo dmys mas tudo bem depois que eu vou para rodar aqui eu vou... eu faço essas alterações então para que você que já... se não estiver dando erro você já pode é... para rodar aqui e... depois que estiver tudo... tranquilo eu vou mostrar para vocês como é que funciona depois que rodou... é... o Android Studio aí o emulador o resultado é esse aqui então você vê os cards sendo formados aqui com... com... a informação que está no... no xml, entendeu? eu coloquei um... eu fiz uma alteração no xml também para... para ter esse espaçamento aqui entendeu? então... é... se você estiver rodando no emulador você vê que é um pouquinho mais lento então tem que parar o vídeo para poder... é... continuar para não ter um intervalo muito grande no vídeo e... você pode ver aqui que... que... o card está funcionando direitinho e também você pode dar uma olhada aqui é... que eu fiz essas alterações eu tirei de padding para... layout margin para... 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 3... pixel de... de margem e... o widget aqui você tem que colocar conforme o tamanho do seu aplicativo entendeu? do seu celular ou do seu... do seu... é... o seu... emulador também mas se você for rodar no emulador com essa... com essa... resolução aqui vai dar certo entendeu? então... se vocês quiserem... é... dar uma... mais uma olhada aí eu vou colocar o código no github também se alguém tiver alguma dúvida é só entrar em contato comigo e se alguém tiver interesse no treinamento do android é... o... o... mentorandroid.com vai ter o treinamento completo e ele não é apenas videoaulas também tem... a parte teórica e escrita e também tem a parte de os... os... o código fonte de vários projetos de... de android e... também é interessante para quem está aprendendo dá uma olhada lá no... 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 é... tutorial introdução android studio que eu coloquei no youtube e se alguém quiser dar uma... entrar na minha página também no mentorandroid.com e... também dá um like lá no facebook é isso aí e quem quiser inscrever no canal também agradeço muito obrigado e até a próxima e aí e aí